Mãe Noel Calderano Souza, Antônio Augusto Portato, Benolim da Silva Caxa, José de Jesus Pereira Caxa, Antônio José Costa Cundade, João Tira Corrêa, Luiz dos Santos, Pantelon Guzmão, João Punta Catanheira, Paulo Gói da Costa, o Piracã Gói da Costa, Manuel Felipe Lanoa, Alderina Elra, do Sá Santos, Francisco Gouveia Amorim, Evaldo Ferreira, do Nascimento, Luiz Mano de Beres, Raimundo Iberes Sousa, Minha Elvina, de Cheia Amorim, Rosinho, presidente Costa, João Roberto Moraes, Lúcio Catanheira, Francisco Moraes, Raimundo, Volta Moraes, Raimundo, Leandro de Sousa, José de Ribamar, Silva Silva Sousa, José Isaia Viegas, José de Babá Sousa Viegas, Alexandre Primo de Beiro, Manuel Sousa, Valder Mara Silva Sarmenezes, e João Osboa da Silva. Irmãs, é não, é não, pela saúde, e Maria do Carmo Ferreira do Nascimento, Francisco Pericano, e Ernesto Ferreira, aniversariantes, Sofia Beiro, e Zéa Coelho, em ação de graças, a Nossa Senhora de Fátima. Irmãos, irmãs e irmãs, reunidos para celebrar a Páscoa de Jesus, somos transformados no seu amor, com o seu Espírito, que nos identifica como igreja, povo, chamado a santidade e a vida reina. Vivenciamos-te em a oração, pelas vocações, hoje agradecemos a Deus, pelo dom da vida de nossos pais, desses homens, que contribuíram em nossa aprovação e educação, sejam aqueles que estão de nós, sejam aqueles que já estão na glória da Terra. Também iniciamos a Semana Nacional da Família, este ano, com o tempo, família, fonte e vocações, em sintonia com o ministério de Cristo, sempre com o tempo. o tempo, fonte e vocações, o tempo, e a vida reina, e a vida reina, e a vida reina. Música, Amém. 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 Amém.